Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Um novo casal está prestes a se formar, nos próximos capítulos da novela A Terra Prometida. Depois de Rua engatar namoro com Jéssica, a felicidade volta a sorrir para Adélia. A irmã de Nesia está sozinha desde a morte de Temá, irmão de Isaac, a quem foi prometida. Percebendo a tristeza do filho, Pedael o aconselha a conquistar a hebreia. O guerreiro, então, convida a jovem para uma dança. Com atitude, Isaac pede a Adélia em namoro, mas a garota diz que ainda vai pensar. As cenas estão previstas para irem ao ar na semana que vem na trama bíblica da Record. Logo depois, não escondendo seus sentimentos, o irmão de Temá olha admirado para Adélia. E não demora muito para Isaac tentar beijar a jovem, mas é nesse momento que Salmão, sem querer, atrapalha o clima. O marido de Raabe aparece para avisar o guerreiro que Josué está ordenando novas buscas por Samara, desaparecida desde que fora raptada por soldados de Jerusalém. Vilã e rei de Jerusalém se tornam cúmplices. Quando chegar ao palácio de Adonizedek, a irmã de Tobias se desespera ao perceber ter sido sequestrada por engano, no lugar da meia-irmã, Aruna. E sua angústia piora quando a princesa Úrsula manda o pai executar a hebreia. Nesse momento, Samara decide se aliar ao monarca e entregar a mulher de Josué, propondo uma troca. Capítulos depois, o monstro hebreu atira uma flecha em Aruna, que cai em Rio e é resgatada pelos soldados cananeus. Já na reta final da trama de Renato Modesto, a vilã é encontrada por Zaqueu após passar uma década longe do Gilgal. Me perdoa por todo o mal que eu fiz pra você e pra Chaia, pede a filha de Kemuel. Ela ainda tem tempo de se desculpar com outros hebreus antes de morrer e ser enterrada de forma discreta. Por Guilherme Guidoritici